O que é que esse sol tá ficando? 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 Não vai não 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 Porta aqui não vai não Agora que se sobe tanto Porta aqui não vai não Porta aqui não vai não Porta aqui não vai não Agora que se sobe tanto Porta aqui não vai não Porta aqui não vai não Porta aqui não vai não Agora que esse chão tá ficando, conta-se não vai não Agora que esse chão tá ficando, conta-se não vai não Conta-se não vai não Conta-se não vai não Agora que esse chão tá ficando, conta-se não vai não Conta-se não vai não Give me all your money, give me all your shit I ain't buying gas, man, use a fucking line Pretty creepy, don't know why, this is think of how you die Ain't no time to stay alive, murder once you feel alive Bitch, you know I gotta come and get it Come back with the heat, bitch, you better get ready Your big bitch scared, shake it like you ain't a bear Smoke it hella strong, you can smell it in my hair I will never stop smoking dope, gives me fucking hope Can you come and guess, bitches flex, ain't no fucking test Going down south, with the blunt in my mouth I just got the one way, leave today, it ain't the same What the fuck you trying to play, I ain't playing any games I'm just joking all alone, do not try to hit my phone Players trying to knuckle up, bout to test my fucking nuts Slap on once, slap on twice, murder is so fucking nice Conta-se não vai não Agora que esse chão tá ficando Conta-se não vai não Conta-se não vai não Conta-se não vai não Agora que esse chão tá ficando Conta-se não vai não Conta-se não vai não Conta-se não vai não Agora que esse chão tá ficando Conta-se não vai não Conta-se não vai não Conta-se não vai não Agora que esse sol tá ficando forte, assim não vai não Agora que esse sol tá ficando forte, assim não vai não Agora que esse sol tá ficando forte, assim não vai não Agora que esse sol tá ficando forte, assim não vai não Agora que esse sol tá ficando forte, assim não vai não Agora que esse sol tá ficando forte, assim não vai não Música Agora que se sobe, o pó da mim não vai não Agora que se sobe, o pó da mim não vai não Agora que se sobe, o pó da mim não vai não Agora que se sobe, o pó da mim não vai não Não vai não Agora que se sobe, o pó da mim não vai 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 não Gives me fucking hope, can you come and guess? Bitches flex, ain't no fucking test Going down south, with a blunt in my mouth I just popped it one way, leave today, it ain't the same What the fuck you trying to play? I ain't playing any games I'm just joking all alone, do not try to hit my phone Players running up, I'm about to test my fucking nuts Stop them once or stop them twice, murder is so fucking nice All right, let's do it Aceptar que não vai não Agora que se solta cantar Aceptar que não vai não Aceptar que não vai não Agora que esse sol tá ficando Corta e não vai não Corta e não vai não Corta e não vai não Agora que esse sol tá ficando Corta e não vai não Agora que esse sol tá ficando Corta e não vai não Corta e não vai não Corta e não vai não Agora que esse sol tá ficando Corta e não vai não Corta e não vai não Give me all your money, give me all your shit I ain't buying gas, man Use a fucking line Pretty creepy, don't know why This is sick of how you die Ain't no time to spare your life Murder once you feel alive Bitch, you know I gotta come and get it Come back with the heat Bitch, you better get ready Yeah, big bitch, you scared Shake it like you ain't a bear Smoke it hella strong You can smell it in my hair I will never stop Smoking dope Gives me fucking hope Can you come and guess Bitches flex Ain't no fucking test Going down south With the blunt in my mouth I just popped it one way Leave today, it ain't the same What the fuck you trying to play I ain't playing any games I'm just joking all alone Do not try to hit my phone Players trying to knuckle up About to test my fucking nuts Slap on once or slap on twice Murder is so fucking nice Murder is so fucking nice A hora aqui se só ficar To conta mim não vai não Ota que não vai não Ota que não vai não A hora aqui se só fica To conta mim não vai não Ota que não vai não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E não vai não Agora que esse sol tá ficando E não vai não E não vai não E não vai não I ain't playing any games I'm just joking all alone Do not try to hit my phone Players running knuckle up About to test my fucking nuts Stop them once and stop them twice Murder is so fucking nice E não vai não Agora que esse sol tá ficando E não vai não E não vai não E não vai não Agora que esse sol tá ficando Tá ficando E não vai não E não vai não E não vai não Agora que esse sol tá ficando E aí Agora que esse sol tá ficando com... Agora que esse sol tá ficando com... Aqui não vai não 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 Agora que esse sol tá ficando com... Aqui não vai não Aqui não vai não Aqui não vai não Aqui não vai não Agora que esse sol tá ficando com... Aqui não vai não 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 Agora que esse sol tá ficando com... Aqui não vai não Aqui não vai não Aqui não vai não Aqui não vai não Agora que esse sol tá ficando com... Aqui não vai não 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 Agora que esse sol tá ficando com... Aqui não vai não Aqui não vai não vai não Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?